Esse é o Acápsule e nós vamos falar de caquistocracia. Você sabe o que é uma caquistocracia? Pois é, aparentemente é o regime que nós vivemos. Vamos entender o que é isso e como isso afeta os países da América Latina. E se você está aqui por conta do vídeo da Ucrânia, lembra que eu criei um canal novo só para falar esses vídeos sobre Ucrânia, sobre geopolítica e coisa e tal. Esse vídeo da Ucrânia está lá no canal novo. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado aqui também. Aí você aproveita que você vai lá no canal novo e já se inscreve no canal. Está com um logo novo, bonito, um globo com cores da Ucrânia e coisa e tal. E muito em breve vai mudar de nome também. Ele hoje chama Nono Império, mas até o dia 10 de agosto vai mudar para um outro nome, que eu ainda vou falar para vocês ainda. Pois bem, vamos falar sobre esse assunto aqui, caquistocracia. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a caquistocracia depredadora é o que descreve o advogado Alan Brewer-Carias como o fenômeno que está acontecendo lá na Venezuela e que tem acontecido na América Latina como um todo. O que é a caquistocracia? É o governo dos incompetentes. É o que acontece aqui no Brasil também. O que acontece? Os incompetentes dizem que as pessoas que sabem administrar são elitistas, governam para os ricos e coisa e tal. O pessoal mais pobre cai nessa lorota, aí elege o pessoal que não tem capacidade de governar, o pessoal mais burro, o pessoal que chega lá, que o pobre acha que vai representar ele no governo, mas na verdade não vai, porque o cara não tem capacidade de governar. Essa é a definição que ele coloca aqui de caquistocracia, e é o que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela. Como pode, como Venezuela passou, deixou de ser o país mais próspero da América Latina, há uma massa disforme, dependente de migalhas que recebem do governo. A Venezuela, para quem não sabe, é o país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. É um país belíssimo, tinha uma economia excelente. E a gente não está falando de 100 anos atrás, 200 anos atrás, não. A gente está falando de 20 anos atrás, 30 anos atrás, 1990. Aí, naquela época, uma das maiores economias da América Latina, com toda uma perspectiva de crescimento, o que aconteceu com a Venezuela, apareceu um cara lá dizendo, não, mas o dinheiro do petróleo tem que ser de todos os venezuelanos? Vocês não podem votar nessas pessoas que administram o país? Não, tem que votar em mim aqui, que eu sou durão aqui, eu sou igual vocês do povo e coisa e tal, eu sou de esquerda, eu vou distribuir o dinheiro de todo mundo e coisa e tal. E essa ideia de que existe uma riqueza que precisa ser distribuída para todo mundo, isso é uma falha básica, por quê? No final das contas, a riqueza tem que ser produzida. A riqueza que você tem em estoque, se você distribui ela para todo mundo, ela acaba rapidamente, não dá grandes coisas, não. A riqueza tem que ser produzida. E o que produz riqueza num país é justamente troca voluntária. São as pessoas comprando e vendendo coisas entre si. Quanto mais você tiver segurança jurídica para fechar contratos, contratos sendo respeitados, propriedade privada sendo respeitada, mais as pessoas vão comprar e vender umas das outras, vão fazer negócios entre si, e mais a sociedade vai se desenvolvendo, vai se enriquecendo. A Venezuela era um caso excelente desse. Aí entrou o Hugo Chaves, justamente com essa ideia simplória, com essa ideia que não tem lógica nenhuma do ponto de vista de administração, não tem lógica nenhuma do ponto de vista da economia, mas é aquele negócio, como ele é um cara simples, ele tem apelo ao povo. E daí o povão votou nele e aí, ó, tomou no rabo. Por quê? Porque quem sofre, no final das contas, é sempre o pessoal mais pobre nessas horas. O cara pobre chega lá, diz que vai fazer as coisas para ajudar o pobre, só que é aquilo que eu falo para vocês, é o ponto lá do cálculo econômico do socialismo que o Mises provou que é impossível. O que é o cálculo econômico? A ideia do Mises é simples. A economia numa sociedade é uma forma de você distribuir os recursos escassos. Então você tem alguns recursos que são escassos na sociedade. Você tem o tempo de trabalho das pessoas, você só pode trabalhar, mas é determinada hora por dia, você não tem infinitas horas para trabalhar, é um recurso escasso. Você tem terreno, você tem área para plantar, é um recurso escasso. Enfim, tem uma série de recursos escassos na sociedade. A forma que você faz para distribuir esses recursos de forma eficiente é justamente com as trocas voluntárias e o sistema de preço. Quando as pessoas querem muito um determinado tipo de produto, um determinado tipo de serviço, elas começam a buscar mais aquele produto, ele sobe de preço, isso estimula mais pessoas a produzirem aquele produto e aí você tem uma otimização da alocação dos recursos em toda a economia. Quando você substitui isso por um governo, que ele decide quem ele vai dar para a coisa, para você eu vou dar esse recurso aqui, para você eu vou dar esse aqui, para a gente distribuir tudo direitinho, o governo, mesmo que ele fosse por hipótese, ele tivesse interesse em ser um bom governo, que ele quisesse mesmo fazer a coisa correta, quisesse mesmo distribuir, enriquecer os pobres e coisa e tal, ele não conseguiria, porque ele não tem informação suficiente sobre quem precisa do que, que recurso deve ir para cada lado. Essa é a impossibilidade do cálculo econômico. Isso não é só num instante do tempo, é o longo do tempo, porque isso muda. Hoje as preferências vão para um lado, amanhã vão para outro. Há um tempo atrás, quando eu era jovem, o principal foco da juventude era comprar carro, todo mundo queria ter um carro, não sei o que lá, uma moto, ter um meio de transporte. Hoje em dia é celular, o pessoal quer ter celular, celular é o que é o mais importante de tudo. O carro, a gente pega um carro baratinho aí, no final das contas, essa é a visão do pessoal. As preferências mudam com o tempo. Esse governo, mesmo que por hipótese ele fosse um bom governo, um governo que realmente quer atender as necessidades das pessoas, ele não conseguiria fazer isso, ele não conseguiria acompanhar esse tipo de coisa. E aí você cai na caquistocracia, você cai numa política que começa a empobrecer o país, cada vez menos eficiência econômica, o petróleo na Venezuela, hoje em dia, falta gasolina na Venezuela, como é que pode o país que mais tinha reserva de petróleo em todo o mundo, não é em toda a América Latina, é no mundo todo, tem mais do que a Arábia Saudita, mais do que Iraque, mais do que o Oriente Médio, aqueles países do Oriente Médio todos, tinha mais do que todo mundo. E aí está nessa situação. Por quê? Caquistocracia. E olha, eu lamento avisar a vocês, ele fala disso aqui, que isso não é um problema só da Venezuela, é um problema de toda a América Latina, né? Os americanos, o pessoal da Europa, eles têm essa visão de democracia também, eles votam conforme o interesse das pessoas. Mas eles têm essa visão de que o político, para ser um bom político, ele precisa ter um conhecimento, tem que ter uma base. Você não pode votar num cara só porque o cara parece legalzinho, porque ele promete um monte de coisa. Isso é merda, né? Isso é o que ele chama de caquistocracia. E aqui no Brasil a gente tem uma certa tendência de ir nesse caminho, né? Por isso que eu acho que é um grande erro do Brasil a gente ter desperdiçado o Jair Bolsonaro, porque foi um cara que tem esse mesmo jeitão de povão e coisa e tal, muito povão vota no Bolsonaro e coisa e tal, mas ele é um cara que tem a consciência de botar, por exemplo, um Paulo Guedes para guiar a economia. Ele não se meteu a fazer tudo como o Lula quer fazer. O Lula quer controlar por toda. Quem é que é o ministro da economia do governo Lula? É o Lula. É o Lula que decide tudo. O Haddad fica lá só carimbando as ordens do Lula no papel do Ministério da Economia. Então, a gente perdeu essa oportunidade por enquanto, né? Quem sabe a gente não recupera ele em 2026 ou em 2030, mas perdemos essa oportunidade aqui. Será que o Brasil vai embarcar numa caquistocracia depredadora daqui pra frente? Existe essa chance, infelizmente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.